Olá, eu me chamo Vânia, moro na Zona Norte de São Paulo com meu esposo e com meu filho. Eu tenho 29 anos, estou no ramo da pintura há mais ou menos 3 anos e agora iniciando com a mão de obra, eu estou há 5 meses. Eu trabalhava de vendedora numa casa de tinta, aonde eu conheci uma vendedora de produtos coral e ela me apresentou a Academia Coral. Comecei a fazer os treinamentos, que é tanto para homem quanto para mulher, e a cada dia mais fui ficando encantada. Num projeto de Toda Mulher é um Destaque, que tem pelo Instagram, eu participei da plateia e foi onde eu descobri que existiam mulheres pintoras. Hoje eu trabalho no ramo da pintura com meu esposo e levo cores para a vida dos meus clientes.